Voz do Brasil Olá, boa noite. Saiba agora o que vai ser destaque hoje na Voz do Brasil. 25 anos da lei que garante os direitos dos brasileiros com até 18 anos. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aumenta limite para trabalhador pegar empréstimos consignados, aqueles descontados na folha de pagamento. E ainda, Brasil cedia essa semana a Cúpula do Mercosul. Essas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!